Dizem que eu sou parecido com aquele ator, o Alexandre Nero, né? Tá pegando geral aí, tá pegando. Uma cena muito interessante, que eu estava de máscara no avião, voltando do jogo contra o Sport Recife, me parece, e uma aeromoça me encarava de uma forma diferente, eu digo, o que será? Lá pelas santas eu fui ao banheiro, ela estava ali, e ela pergunta, o senhor, vou é seguido conosco? Eu digo, olha, mais ou menos, porque o senhor não é ator, e quase que me deu vontade de dizer que sim, não posso, nem posso botar a carreira fora.